O motorista desapareceu após cair com um rodotrem, um caminhão, do rio Santa Bárbara, em patrocínio paulista. O caminhão teria perdido os freios em trechos de curva e de descida. O balanço geral foi até lá, no local, pouco depois que o acidente aconteceu e acompanhou o início dessas buscas, desse trabalho. Veja. A cabine do rodotrem virou um amontoado de ferro retorcido. Parte das 50 toneladas de bagaço de cana-de-açúcar também foi parar dentro da água. O motorista, identificado como Nelson Aparecido de Araújo, de 62 anos, que mora em Santa Ernestina, acabou desaparecendo. A parte traseira do veículo de carga ficou sobre a ponte. O acidente aconteceu na zona rural de patrocínio paulista. Segundo testemunhas, o motorista do rodotrem perdeu o controle da direção bem naquele trecho de curva e descida. Na sequência, ele bateu e derrubou a mureta de proteção dessa ponte e despencou no Rio Santa Bárbara. O Adriano, que é coordenador de logística da empresa onde o motorista do rodotrem trabalha, acredita que o veículo apresentou uma falha mecânica. Segundo o relato dos meninos da usina da Cevaza, o caminhão deve ter perdido o freio porque na última curva ele, de repente, acelerou e veio a tombar aqui na ponte. Agora esse motorista saiu de onde? Estava indo para onde? Sim, ele saiu aqui da usina Batatais, trazendo a biomassa aqui para a Cevaza. O Adriano recebeu a notícia da tragédia através de outro motorista e foi rapidamente até o local do acidente. Aí ele me ligou para a gente... o que tinha acontecido, né? Para a gente vir aqui fazer o socorro. Como é para você receber essa informação? Ah, é muito triste. É muito triste porque ele é um dos primeiros motoristas a prestar serviço para Simões. Dentro de 22 anos, ele é o do mais velho, era ele. Agora o outro motorista não estava com ele, seria isso? Não, não estava. Ele estava acompanhando o carregado também, só que ele estava mais para trás. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Franck iniciou as buscas pelo motorista minutos após o acidente. Mas o trabalho teve que ser paralisado no período noturno. Conseguiu entrar na gabine e ele não está dentro da gabine, né? Aí eles acreditam que talvez ele tenha ido com a correteza ou até mesmo está debaixo da própria gabine. O local foi isolado para o trabalho dos peritos. Os familiares e amigos de trabalho do motorista têm a esperança de encontrá-lo vivo. Tomara que ele esteja vivo e em algum lugar aí, né? Para a gente encontrar ele. Como é chegar aqui e ver todo esse cenário aqui, que é um volume muito grande de água, né? A ponte aqui é extensa, também alta. Ah, é triste. Se chegar e ver um colega de serviço, gente, é muito triste. É triste. Infelizmente, é complicado falar. Olha, e o pior de tudo é que eles procuraram dentro da cabine do caminhão. Então, é claro, enquanto não encontra a pessoa, a gente tem a esperança. Eu sempre falo isso, né? A família tem a esperança. Com o passar do tempo, nesse caso, o tempo é inimigo, ele corre contra, né? Porque a gente tenta encontrar o quanto antes para a possibilidade de encontrar a pessoa viva que seja maior. Mas, nesse caso aqui, a família e os amigos ainda têm esperança dele ter sido levado pela correteza. E por que não, às vezes, está perdido em uma área de mata, desorientado, desacordado, as margens do rio. Por que não? Mas a gente sabe que é difícil, que é um caso complicado. E as buscas continuam por esse motorista desse rodotrem. Um caminhão carregado com 50 toneladas, né? De bagaço de cana-de-açúcar. E aí, a gente vai mostrar esse caso. Inclusive, a nossa equipe voltou agora pela manhã para acompanhar as buscas por esse motorista. Bombeiros e funcionários de uma usina de batatais estão fazendo buscas pelo local. Ainda hoje, mais detalhes desse caso. E, claro, atualizando para saber se tem alguma novidade agora pela manhã das buscas por esse motorista. Por enquanto, né? A gente não tem nenhum sinal desse caminhoneiro. A única informação que tem é que, na hora que os bombeiros fizeram as buscas, o mergulho ali, para tentar encontrar, é que eles foram até a cabine do caminhão para ver se ele ainda estava preso. Ali nas ferragens, no cinto, e ele não estava. Então, a conclusão é essa, que ele foi levado aí pela correnteza rio abaixo e pode estar em algum outro ponto. Ontem, nós mostramos aqui um rapaz que se afogou, infelizmente, em uma cachoeira aqui da nossa região, ali no Poranga. E ele foi encontrado, infelizmente, sem vida, a 20 quilômetros do local do afogamento, três dias depois. Então, olha o tanto que esse homem acabou sendo levado pela correnteza, 20 quilômetros mais à frente do rio. Ele foi encontrado esse caso ontem, tá? Nesse caso aqui do motorista, ele continua ainda desaparecido. Então, olha o tanto que esse homem acabou.